Bom dia, deixa eu dar um recado aqui pra alguns, gente, para de me pedir ajuda. Para, que perturbação logo pela manhã, eu não tenho me ajudado, eu vou conseguir ajudar vocês, pelo amor de Deus, eu engolindo cuspa pra não comprar água e vocês me pediram piques, a pessoa acabou de acordar, pique, 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 pique pra porra, ah meu Deus, acabei de tomar café com Deus Pai, tá vendo que eu não tenho paz? Tem que passar o dia todo com Deus Pai, tem que ser integral, não é só o café não. Mas, deixa eu te ensinar, que número é esse? Seis. Então, eu vou ter que pintar seis, uma, cinco. Ó, é assim ó, uma, duas, três, quatro, cinco, três. Deixa eu ler, na nossa aulinha exploramos o número seis, com a ajuda da família, conta em quantos dedinhos tem na imagem abaixo, em seguida pinta e apenas seis maçãs. Quantos dedinhos tem aqui? Um, dois, três, três, quatro, cinco, seis, seis. Arrasou, você arrasou? Vem, não sei se eu lhe la la perpa, uma por acaso, na minha tarefa. Arrasou! Você arrasa sempre. Arrasou. Não tem, não tem matão verde e vermelha. Você pode pintar três, três vermelhas e três verdes, né? Vai ficar bonitinha? Não é, Neto? É. Não é, menino? Não. Você está achando muito preguiçosa desse colégio. Você manda coisa de pintar, cadê uma matemática básica na vida do menino? Cadê a formola de básica, cara? Eu fiz a matemática rápido, né? Eu vou perder meu horário. Horário é faribosa, né, Medi? Você não sabe? Eu vou falar com ela. Eu vou lá conversar com elas, viu? Qual o nome da tia? Qual o nome da tia? Tia. Tiaani? Vou pegar a Tiaani. Jô, Guilherme, Yoshi. Pinto o negócio. Quanto as máscaras pintadas? Uma, duas, três, quatro. Falta quantas para seis? Seis. Falta quantas para seis? Falta seis. Se a gente pintou quatro, falta quantas para chegar no seis? Seis. Falta quantas. Peraí. Quatro. Cinco. Seis. Falta quantas para fazer seis? Se a gente já pintou quatro. Falta... Falta quantas para seis? Uma. Não, não é, João Guilherme, quando já tem aqui? Ah, sim, meu amor. Ah, pico curta. João Guilherme, João, quem está passando? Olha, a vista abaixou a renda. Um chuvento. João Guilherme. Tem você. Uhul. Beijinho, gente. Até uma próxima. Tchau. Vamos viajar. Vamos viajar. Para limpar. Ah, meu Deus do céu, a mulher já cortou o supercílio, gente. Primeira vez que eu vou assistir as Olimpíadas, a mulher já começa cortando o supercílio. Repara. Estou muito de pé frio. É brasileira ainda. Você ficou fantástico. Se prepara, esse body bio. Se prepara, que a Rebeca vai se botar. Fraquece. Cheio e fraquece. Nada com nada. Pirueta boba. Isso é um roubo, gente. A chinesa bateu o pé na barra e tem mais puto que o Rony. Como assim, gente? Que absurdo. Vocês acreditam? Que roubo. É melhor acabar as Olimpíadas. Bora, Flavia. Bora. Estou toda arrepiada, porra. É só um cotonco. Vai, Flavia. Isso, vai. Vai, porra. Vai, Flavia. Caralho. Eita. Vai, Flavia. Vai, Flavia. Olha ela. Ai, meu Deus. Estou toda arrepiada. Meu domínio está arrepiado. Gente, vamos mostrar. O que será que a Virgínia está fazendo? Gente, uma hora desce naquele shopping que ela tá morando Você tá até acordando O cochilinho da tarde E eu na casa daquela Não tirava nenhum cochilo Eu hibernava logo de vez Só que ela tava pro próximo ano Ai meu Deus do céu Eu queria só ser um air frio Da casa dela Aula de Swing Ela sai da sua Aula de Swing Eu juro a vocês Vai Vai Solta a menina Não dá sim pra farra Me perdoe Nada contra Mas eu Dá sim pra isso Vai Não temos Tem papel Pau Olha Fui pra academia hoje Mas eu treinei tão feio Aparecendo uma pata Que eu não vou postar vídeo nenhum Vou postar foto Não posta nada Inclusive eu dei meus stories hoje Ai eu vou apagar tudo e amanhã Não gostei desse álvaro de hoje Mas ai amanhã é outro dia Né gente Ai Eu boto o cuponzinho da 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 grupa pra vocês Que eu esqueci Pra poder postar do hoje Gente Inclusive a agência vai me matar Mas ai A mão eu posto pra vocês Tá bom Meu izinho agora pra dormir A coisa que temos Ui É isso Vão dormir vocês também Ixi Tu tá acordado na hora dessa Vão dormir Menina Não fui assistir meus stories agora E eu amei Nossa gente Eu amei Só achei que tinha pouco Tem pouco mesmo Nossa gente Amei meus stories hoje Porra Cancela o último story Amei esse álvaro de hoje Não amei Só apareceu pouco Mas eu amei Ah cancela Apaga Eu posso ter acordado feia Mas pelo menos eu acordei cedo Gente Eu queria falar pra vocês Que não adianta nada A pessoa tomar o café com Deus Pai E passar o resto do dia Com o caldo coro Enfermizando a vida dos outros Vocês leem esse livro E depois vocês Absorvam Entendeu Mudem o dia de vocês O Espírito de Deus está aqui Operando em nossos corações Trazendo sua vida e poder Deixando sua graça e amor Os feridos de alma são curado O Espírito de Deus está aqui Pai eu quero contemplar Sua voz e majestade Pra sala do trono Glória a Deus Tu canta na igreja Canto Achei que você canta O único que eu falando Dos varão Que doidíssimo Os varão é casado Quem? Os varão é casado São sim todos A maioria E por que essa varão Está solteira ainda Porque lá Tem gente adolescente E os outros mais maduros São todos com as suas esposas São todos casados Tu não gosta Lá dos mocilões? Que isso? Não Vamos tomar café Sempre bom Cheguei agora Na caminhadinha A minha doida só É sobre isso Viu? Dizerra está na blusa Não é não? Matroa Oi Vocês estão dizendo Eu não escutei com a doida Deus vai Pagode? Está chorando por quê? Por que está chorando? Porque você é linda Eu estou com bafo de cocô Eu não estou Você está com bafo de cocô João Guilherme Eu não estou Porque nós estamos falando João Guilherme Maria Elisa Baixa a renda Aqui a Tabica come Viu? Aqui a Tabica Ai Que susto Que susto Que assombração Oxi Quem é ela, João? Bom dia Eu posso falar uma coisa? Pode Eu te amo Eu também te amo Amo muito a pouco Muito a pouco Eu te amo a pouco Muito Pouco Muito Você é minha vida Não Eu sou Não sou Como? Sou Eu Eu também Eu te amo E agora, qual é o nome dessa cachorra aqui? Mickey. Qual é o nome dessa cachorra de rosto? Tem mais um Mickey aí. Só que ele foi embora. Qual é o nome dessa cachorra aqui? Sabe Mickey pequeno? Qual é o nome dessa cachorra aqui? Everest. Everest? É. Que nome de cachorra feia. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa o like aqui. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E ativar a notificação.